Galera, aviso rápido aqui, antes de começar o vídeo, é que muita gente pergunta aonde eu faço as lives, é aqui ó, só clicar no primeiro link da descrição, certo? Você vai ser redirecionado para um outro site que tem a link lá da live, que é a Twitch, tem também o canal do YouTube, tem o Instagram, que a gente faz também ali algumas publicações, e tem o nosso Discord, só clicar no link e você vai ser direcionado para cada uma das plataformas. Outra novidade é que o botão de seja mesmo está ativado ali com os distintivos novos e também com valores novos, né? Só tinha um pacote ali de R$7,90, mas quem quiser tem ali o pacote de R$2,99, tem o pacote de R$24,90, tem o pacote de R$99,00 e tem um de R$199,00, né? Aqui é caro pra caralho. Mas assim, não ganha benefício nenhum, galera, é só mesmo a questão de ajudar o canal a se manter. Não tem benefício nenhum, tem conteúdo exclusivo, não tem nada, apenas mesmo para poder ajudar o canal a se manter ativo. Quem está usando o iOS, é só clicar também no link da descrição, não precisa clicar no botão de seja mesmo, porque eu acho que não tem, né? Então é só clicar ali no link da descrição. Galera, agora a gente tem parceria com a Codashop, então se você quer comprar via boleto, um pacote, alguma coisa assim, é só você acessar o site que está na descrição e escolher qual jogo você quer comprar. Por exemplo, Lost Mobile é só você clicar aqui no jogo, colocar o seu IDG que você consegue lá no jogo, e colocar também quantos diamantes você quer comprar e pagar aqui na opção de boleto. Agora eu vou reallocar, mas estou longe, estou gastando muita botinha. Poder destruído, chegou a 72B de poder destruído. Então, agora está meio dividido, porque um abriu em um e o outro abriu em outro, e aí? Hã? Eu vou reallocar no meio, reallocar não, né? Vou tentar cair no meio dos dois aí. Puta que pariu! Mas tu tá de sacanagem! Ava! Na hora que eu gasto, eu reallocar... Ah, não! Você quer apostar quanto que o do Kaiser vai cancelar e vai todo mundo no do Diablo? Mano do céu! Pô, o pior que eu tô, véi... Ah, vou mandar daqui mesmo! Ah, mano, fio! Ah, p***, véi! Não, não tinha visto outro rali, tá ligado? Eu vim no Kaiser... Eu vi o Diablo aqui, abriu depois? É. É, abriu depois. Mas, tipo, foi questão de segundos. Ó, o do Kaiser cancelou, eu falei pra você. Que situação é essa, mano? Bora lá, né? Não, o mais legal foi na cabeçada, né? Foi na cabeçada queimou todo mundo. Porra, não é possível, não. Ô, esse alvo já tava de 7? Esse alvo já, já. Ixi, é o B, ó. Aí só tem duas opções. Eu escudo, aliás, 3. Não vai bater primeiro ainda. Tá, que eu pare, ó. Aí, agora ninguém tá perto, né? A gente vai bater junto com a KM. Ó, igualzinho, mano. Mesmo time. Nossa, tomou bom apetite. Quem vai tomar primeiro? Ah, nóis. Pelo menos pegou guarnição. É, né? Também pegou um poder de destruir de guarnição. Ih, rapaz. Caralho, 3.5 puliu tudo. Ih, rapaz. Não, o último negão deu, peraí. Escutou. Olha aqui. Ah, velho. Sei lá, velho. A gente também, né? Não, eu mandei 50k. Não, eu mandei 50k, mas pra quem mandou 375, com o líder de rally. Azar do líder de rally. É, é azar do líder de rally, né? Deixa eu ver aqui. Ó. Ah, a gente pegou muito mais, pô. A gente pegou muito mais dano. Olha aí. Caralho. Ah, então tá sem pisar. Tá sem pisar pra caramba, pô. É isso, pessoal. Quem quer ser líder de rally, tá aí, ó. É esse o preço. É o que gasta mais na conta e ainda tem que gastar mais pra refazer a conta. Nossa, velho. Ele pegou o que aqui? T4 e T2. Na guarnição. Será que o cara manda guarnição como? Familiar pago e tudo ainda. Podia ser o full T4. Aqui eu perdi 19k. Enquanto o líder de rally perdeu... 150k de T4. Ele fez bonita. Ele defendeu. Acho que o prejuízo é mais nosso do que a dele. Quer dizer, o nosso é dividido. O dele é total, né? Aí. Ah, tá beleza. Defendeu, pelo menos. Já testou a trap. Perdeu pouca tropa. Ó. Perdeu aqui. 500k. Aqui perdeu nada. Aqui mais um M. Dois resensos, mais ou menos. Total. De tudo. Aqui mais um M. Aqui mais um M6. Ah, é. Deu um total ali de, sei lá. Deu 6M de tropa só. E se pegou só T2, pelo poder destruído parece que foi. Tá sei. Tá top a conta dele. Mas isso é composição, sabia? Composição e familiar. Nada a ver com o 7 aí, não. 7 ajuda, mas a composição do cara tá legal. Eixi, olha o rally aí, Big. 13.7M de tropa. Já cheguei. 13M de tropa com 7, hein? Meu irmão. Mano, se tiver 100... É, acho que 107 ele vai queimar, velho. 107 ele vai queimar. O Diablo pegou a falange. Aham. E tá vindo uma setinha do além aí. Cadê? Mano, pensa aí que 13M de tropa com B300. Ah, velho. O cara gosta de uma pesquisa. Ó, só o cara dando o líder pra ele. Aham. Ah, jogo de esburga, velho. Ah, dá pra clicar, ó. Fúria. Bora. Outro rally ali? No cara que tá sem líder. Ah, o cara que entregou o líder. É. Só que ele colou aqui do lado, filho. Ele vai devolver, né? Ah, ele ainda tá reforçando. Caralho, esse aí é como? Ah, esse cara deve estar online, pô. O inimigo. Provavelmente. Certeza que esse cara tá a 1. Eu espero que se ele mudar de 7, o Diablo canseira, né? Ah, eu espero também. Ficou uma de 200k? Ah, ele tá a 1. Voltou. Se bem que... Ele mandou com 7. Pera aí, calma aí, pô. Ele tava sem 7, não tava não? Caralho, colocou. Quando ele mandou o líder, ele mandou com 7? Sim. Ah, então, whatever. Tem o líder, não tem, é o mesmo. Ó, vai sair já ali aqui. É, então, ele reforçou aí. Não trocou. Trocou, 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 trocou. Trocou, velho, Maria do céu. Ah, coelho. Ah, que ele trocou, f***. Nossa, 7 tem um cara embaçado. Eu vou gastar a Lunita agora pra curar, velho. Achei que... Rapaz. Olha o que o cara me faz. Vai, vai. Nossa, o macetezinho do cara embaçadaço, velho. Que isso. Né? E agora o outro ali vai tomar um não sei quanto de raid agora. Na gente, no caso, né? Ele já pulou lá na grama. Menos 200k, né? Pois é. Deixa eu ver se zoar a negra. Nossa, velho. A gente pegou sabe o que? Guarnição. Aí sim, hein, papai. Fullt4? Não, tinha uma partezinha. Mas deu bom, hein, até. Quase 10M. É. Deu boa, deu boa. O cara trocou até de Nick, velho. É que pra queimar já vai e como? Pepe Jean? É, o líder aí já voltou, de qualquer forma. Nossa, ele tá guardando as tropas, velho. É. Aí. Ou ele quer pegar o líder de quem vai no solo. Será? Pode ser. Ô, Manu. Não tem nada lá. Não tem nada lá.